Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela estão em mim Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela estão em mim Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela estão em mim Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meus Todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela estão em mim Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Eu sou a deusa dos dez mil nomes, infinitas possibilidades Todos os poderes dela são meios, todos os poderes dela estão em mim Todos os poderes dela são meios, todos os poderes dela estão em mim